Fala galera, beleza? Hoje vamos reagir mais um erro e compilações na academia Vamos ver o que esses frangos vai aprontar com a gente hoje Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos lá, vamos ver, vamos ver galera Cara, ela é bobozinha, mano Dançando na estira, parceira Olha lá, tá nem aí, pô, o importante é a felicidade Caramba Pô, ela tem até um shape bom, mano, tem um shape bom Vou botar aqui Pô, ela tem um shape bom, olha lá Sendo que ela não soube se equilibrar, pô, na barra Acabou caindo Olha lá Caralho, mano Caralho, a mulher tem um shape bom, tem mais braço do que eu, mano Bração, filho Eita Calfei, cara Caramba Olha o que esses frangos vão fazer Caramba Tá fazendo tudo errado, mano Esse treino, esse treino não é assim não, pô Tá fazendo, ele é fazer treino de peito, pô Entendeu? O braço tem que ficar enxicado Colocar ele lá O braço na frente E voltar com o braço, pô Ele não, ele tá fazendo tudo ao contrário Ele tá esquivando o corpo dele pra baixo Olha lá Olha o que esse frango faz, filho Na academia E olha lá E olha lá Que exercício é esse Caralho, o cara tá aí Ficando maluco na academia Caraca, mano Tem muita gente maluca na academia, mano O cara é doidão na academia, filho Olha lá Flango fazendo merda Babaquice na academia, mano Olha lá Caraca Quebrou o celular, mano O peso, ele jogou o peso no chão, pô O celular dele E ele tava no chão, se ferrou, filho Se ferrou Aí saiu o babaca Babaca na academia Olha o peso pra caralho, mano Peso pra cacete, filho Esse cara não vai gostar, não Olha a merda Olha a merda Olha a merda, galera Olha a merda Olha o que esse cara vai fazer Ah, até eu, pô Ali até eu Volta lá de novo Até eu fazer aquilo ali Que ele tá fazendo ali, ó Pô Só levantando um pouquinho o peso E colocando no lugar, pô Até eu, filho Faço o vídeo assim, pô Olha lá Só faça Ele tá levantando só Olha lá Só faça Caralho, coisa pra caralho, mano O cara também Tá botando A mão no queixo do cara Por quê, mano? Só que ele Tá apoiando o que ele Olha o revoltado da academia Ele tá revoltado, filho Vai todo Com roupão caramba, filho Olha o vovô fazendo merda Olha lá Fazendo merda na academia Nem sei esse exercício Que ele tá fazendo, filho Olha o frango aí Ai, esse frango faz muita merda Na academia, mano Olha o que esse cara tá fazendo A merda Olha o outro também Porra Quem é esse sense, filho Galera, esse aqui é um bônus É um bônus Vídeo bônus Isso acontece Deixa eu iniciar aqui o vídeo Ó Esse aqui é bônus, hein Esse vídeo aqui é o bônus O que acontece aqui nesse vídeo? Porra O pai Vou voltar aqui O pai leva a criança no brinquedo Esse brinquedo aí de shopping Sendo que, porra Ele foi Junto com o filho dele, porra E o cara aí, porra O cara é meio gordinho, entendeu? Sabe que esse brinquedo Não vai suportar o peso dele Aí, porra Ele quer fazer igual o filho, porra Ficar pulando no brinquedo Olha o que acontece com ele Vê aí Caramba, mano Valeu, valeu, galera